Um amor que eu nunca senti Sentimento sobrenatural Que desde a primeira vez que te vi Consumiu todo o meu coração Um anjo que Deus enviou Pra que eu pudesse amar e cuidar E a todo momento que eu for te olhar Te dizer, te dizer Que a minha vida só tem valor Se for usar lá pra poder te amar Vivendo esse sonho sem nunca acordar Se envelhecer com você Que chegou na minha vida e me fez enxergar Que tudo é possível, basta acreditar E nada nesse mundo vai me distanciar Desse amor Sobrenatural Declaração de amor Um amor que eu nunca senti Sentimento sobrenatural Que desde a primeira vez que te vi Consumiu todo o meu coração Um anjo que Deus enviou Pra que eu pudesse amar e cuidar E a todo momento que eu pudesse amar e cuidar Te dizer Te dizer Que a minha vida só tem valor Se for usar lá pra poder te amar Se for usar lá pra poder te amar Vivendo esse sonho sem nunca acordar Envelhecer Envelhecer Com você Com você Com você Que chegou na minha vida e me fez enxergar Que tudo é possível, basta acreditar Que nada nesse mundo vai me distanciar Desse amor Desse amor Sobrenatural 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 A CIDADE NO BRASIL